Bom, vou aproveitar que a minha esposa está tomando um banho agora para apresentar o painel de status do chuveiro Aqui são alguns cards, ainda pretendo melhorar, colocar mais cards, mais informações e até controles Mas por enquanto o que nós temos é o seguinte Aqui tem o fluxo atual do chuveiro Então são litros por minuto, aproximadamente 5 litros por minuto A temperatura do último banho, que é na verdade o banho atual, está em 41 graus O consumo em tempo real está por volta de 4.300, 4.200 e alguma coisa O custo do banho até o momento foi 0,37 Esse valor do custo é energia e água, é tudo calculado O tempo do último banho é dado em segundos Então vamos chegar em 600 segundos, que daria 10 minutos Aqui seria o total de litros do último banho, que é o banho atual na verdade Está em 35 litros E o estado do chuveiro agora é 1 que é ligado Então eu pretendo mudar essa parte aqui, em vez de colocar o 1, colocar ligado, desligado Quando está alterando aqui o valor, mudar aqui o texto para total de litros do banho atual E depois quando ele desliga, ele mostrar o total de litros do último banho Porque quando a pessoa não está tomando banho, não tem nada acontecendo lá no chuveiro Aqui aparece zerado, o consumo aparece zerado Só que esses dados aqui ainda são exibidos Para que se tenha noção, sabe, do quanto foi gasto no último banho Quantos litros de água foi gasto, o tempo que a pessoa ficou E essas informações, assim, pretendo modificar um pouco a maneira como é mostrado Ficar mais amigável, né Mas, por hora, é assim Entre desenvolver o protótipo e a interface É muita coisa nova e tem muito recurso interessante para se aplicar Então, estamos, assim, que nem estou procurando desenvolver cada vez mais Só que é um passo de cada vez, né E é isso Ah, e também o sistema, ele está Deixa eu tirar aqui o F11, que estava maximizado Ele está na internet Então, em qualquer lugar que esteja Com a senha, eu consigo acessar E ter noção desses dados E também acessar uma planilha, onde ficam armazenados Porque isso aqui é o valor em tempo real Depois, quando a pessoa termina de tomar banho É salvo numa planilha O resumo do banho E esses dados, sim, são utilizados para análise, né Para fazer um perfil do consumo do usuário Então, é isso Vamos continuar desenvolvendo o projeto